Dá um sorrisinho, vá lá, princesa. Não consigo. Eu não estou habituada a que não gostem de mim. Pois toda a gente gosta de ti, mãe. A tua mãe não gosta! A tua mãe deve pensar que eu sou burra! Oh, Carlos, as palavras estão aí, mas não passam pela cabeça, percebes? Estão aí do coração! Porque tu és genuína, Fátima. És genuína. E eu dou muito valor a isso, sabes? E esquece aquilo que a minha mãe disse. Ela depois esquece isso também. Achas mesmo? Ah, ela vai aceitar, vais ver. Olha, Carlos. Ai, que ti que me troques com aquela badalhoca que está lá na cozinha, ouviste? Pensas que eu não vejo o teu olho gordo em cima dela? Quem? A Sandra? É, o Sandro. É que eu nem te admito uma coisa dessas, ouviste? Ela é colega, é minha colega, é empregada lá em casa, é minha colega de trabalho, só isso. Por que é que tu não me testes ainda de uma nova amiga de trabalho? Olha, é para ver a importância que eu dou a ela. Ela para mim é como se fosse um homem, só que tem formas mais arredondadas, só isso. Ai, é? Ai, já lhe tiveste a tirar as medidas todas? Não foi nada disso que eu quis dizer, Fátima, então. Eu já manjei a tua manha? É isso. Ela não quer que tocasses comigo para se casar com aquela badalhoca que é amiga dela. Eu não penso isso em ser desesperado, Fátima, alguma vez, não. Ô, molezinho, talvez... Tá, tá, tá lá. Então... Eu vou tirar esta história a limpo, Carlos. Te garanto. Parabéns aos noivos. É, se é que ainda somos. Então? Ainda agora que me sou noivado já acabou? Não, não acabou, dona Leia, mas eu estou a ver que vou ter que gastar o meu tostãozinho todo para lhe comprar duas palas. Como aos burros, que é para ver se ele não cai em tentação. Ô, Carlos, eu tenho que confessar que implicava contigo, porque eu desconfiei logo que não eras o que dizias. Mas eu agora acho que vocês foram feitos um para o outro. Pois eu... Eu não me perdi muito bem. Mas agora... Agora não, agora as coisas estão esclarecidas e não há mais mentiras, não é, Fátima? Se quiserem, podem fazer a festa aqui no Palacete. Eu não me importava nada de organizar o vosso casamento. Ai, dona Leia, isso era uma... Maravilhoso! Eu penso que já estou a ver. Eu tenho que ir andando, Fátima. Eu tenho que ir andando por causa da minha patroa. Está à minha espera e eu não posso falar. Adeus, amor. Carlos, eu que tapenho a olhar para aquela abadalhoca que eu corto a cabeça. Ah, fala, Fátima. Vai com Deus. Vou. Amo-te. Eu também. Bem, adeus. Fátima, eu preciso falar contigo. Vamos ter mudanças aqui no Palacete. Ai, eu acho ótimo, dona Leia. Olha, começar pelos quartos, porque o menino do amor está a ficar muito pequeno para duas pessoas. Sim, mas não são mudanças dessas, são mudanças mais genéricas. Eu disse à concha para ela começar a tratar das coisas para transformar o Palacete em turismo de habitação. Ah, dona Leia, eu vou levar com aqueles morcões todos os dias na cozinha, os de azai. Fogo? Olha, eu não vou admitir que digam mal outra vez da minha cozinha, que eu parto-lhes a tromba. Tu não podes bater nos inspetores de azai, Fátima. Isso é uma coisa a ver. Agora, outra coisa, dona Leia. Não é para o senhor andar a gastar dinheiro a torte e a direito que a comida vai ficar melhor? Eu sei isso. Mas a concha para mim é muito mais importante do que isto tudo. Dona Leia, o senhor é todo pai desligado, mas com a sua filhinha. É mãe galinha. É o sangue do nosso sangue, são os nossos filhos. Eu ainda não tenho, mas vou ter assim, tipo, uma equipa de crícate. De crícate. É, dona Leia, parece que estou a ver assim com o barbichinho a todos. Sem deixar, daqui para aqui, sem camisa, assim. Como vai?